Se for no personagem, hoje com mais um vídeo de abertura de qualquer mão, só faltam 3 pokémons que eu quero. Então, hoje eu estou abrindo aqui o Tepig, que ele é muito bonitinho, da coleção 2022. Mas, na próxima vez eu vou usar o Tepig ou o Shawatts ou o Sleeve. Esse aqui é o Tepig. Se você quiser fazer esse botão aqui, você tem que ligar para instar ele, por exemplo, em uma superfície. E ele acende o seu rabo ali. Ó, legal. Ele é muito bonitinho, Tepig. A carta, que não é oficial, é daqueles que estão no Backlunch pedidos. Vem sempre com um flash, um apelão para cobrir a carta ou simplesmente para estudar. Vamos fazer uma carta lá. A carta foi o Waxel. Legal. E agora, vocês veem que tem o símbolo do McDonald's. É holográfico assim que eu vou colocar. E agora tem o símbolo do McDonald's. Que... Quantos devem ser de McDonald's? E um pouco... Oi! Tchau.